Bom, gente, então vamos começar o capítulo 16 de A Conspiração, Umbrella. Está quase acabando o primeiro livro. Logo mais, a gente vai entrar já no Caliban Cova. Eu não sabia que esse projeto ia dar tão certo, gente. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa, não só de mim, mas de vocês também, por estarem acompanhando a leitura do livro junto comigo. Se você ainda não tem o seu livro, não esquece de comprar lá na nossa lojinha residentivadatabase.com.br Que é pra gente ler o próximo livro juntos, tá? Já vai comprando o seu Caliban Cova. Inclusive, ó, essa live tá acontecendo lá na plataforma roxa de streaming, né? Que o YouTube não gosta que fale o nome e depois esse vídeo vai pra lá, né, gente? Então, o link vai estar na descrição pra você seguir. E se você tem o Amazon Prime, você tem frete grátis na compra, nas compras da Amazon, né? A nossa lojinha é de associado da Amazon. Então, você pode comprar os livros com frete grátis, fazer as suas comprinhas lá com frete grátis. E ainda dá um sub pro canal da Twitch, olha só. Stonks, é, Stonks, rapaz. Gente, vamos começar aqui, então, a nossa leitura. Lembrando que no capítulo passado, a Jill encontrou os primeiros Hunters, né? Jill e Barry encontraram os Hunters. E o Chris e a Rebeca se depararam com partes da planta 42, né? Então, o negócio tá ficando pesado pro lado deles. Não tava pesado, né? Então, a Rebeca ficou preparando a Vejolt, né? E o Chris falou, ó, fica aí que eu vou olhar as coisas, tá? Então, fica aí preparando, né, a Vejolt e tudo mais. Então, não esquece, tá, gente? De abrir aqui. É, tô vendo o chat ali, o pessoal falando pra apoiar isso aí, gente. Não esqueçam de apoiar o canal, tá? Mas, enfim, a coisa tá ficando bem mais pesada, né? Tá ficando crítica, né, gente? Vamos lá, gente. Então, página 183. Ó, tá quase acabando, a gente tá na página 183. E o livro termina na 230. Então, tá quase acabando a nossa leitura. Olha só. Vamos lá. Ah, eu coloquei o título como capítulo 15. Perdão. Eu não sei se tem como os moderadores editarem. Peraí, deixa eu mesmo editar aqui rapidinho. Que eu coloquei como capítulo 15, desculpa. É que é o episódio 15, né, do Dataclube, mas é o capítulo 16 do livro. Prontinho. Então, vamos lá, gente. Página 183 do livro. Eu tô acompanhando, né, gente, mais uma vez. Deixando claro pra vocês aqui que a edição que eu tô lendo é a tradução da Bem Virar, tá? Mas tem uma tradução da New Pop também. Só o Conspiração Umbrella que teve uma tradução da New Pop também. Quem quiser acompanhar pela da New Pop, tudo bem. Mas eu recomendo acompanhar pela da Bem Virar, porque tem diferenças de tradução e tudo mais, né? Vamos lá, então. Ué, cadê a música? Por que a música parou? Parou por quê? Tchum, 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 tchum. Não, amor, tem que tocar a musiquinha. Oh, tá dando tudo errado hoje, hein? Agora sim! Muito bem. Olha só, se eu não tirasse do mudo, não ia. Vamos lá. Antes poderia ter sido uma aranha. Se é que as aranhas ficavam do tamanho de um boi. Tá falando da Black Tiger aqui, né, gente? Que é a... Ela é um boss, né, do jogo. Mas dá pra passar por ela sem necessariamente você matar a Black Tiger no jogo, né? Mas aqui, claro, é uma questão de sobrevivência. Tipo, quem tá jogando pela primeira vez acha que tem que matar a Black Tiger, né? Tipo, se você vê uma aranha daquela, você tá com um trabuco na mão, você mata. Porque você não sabe o que vai ter mais pra frente, né? Mas no jogo não é obrigatório, tá? Dá pra você passar por ela sem matar. Dá pra fazer. Tem uns esquemas, mas dá. A julgar pela grossa camada de teia branca que cobria a sala do chão ao teto não poderia ter sido outra coisa. Jill encarou as pernas curvadas e eriçadas da abominação com a pele arrepiada. A criatura que a havia atacado perto da entrada do pátio era horrível, mas tão estranha que não era possível relacioná-la a nada. Por outro lado, as aranhas, ela as detestava, odiava o corpo escuro e agitado e as pernas ligeiras. Essa tinha sido a mãe de todas as aranhas e dava medo mesmo estando morta. E aí a Jill pensa aqui, né? Mas não morreu há muito tempo. Lembrando que a Black Tiger, ela é uma arma biológica, tanto que é a única aranha que tem um nome, né? O nome é Black Tiger, né? Que é tigre negro, né? Já as outras aranhas que estão pela mansão, por exemplo, quando você volta pra mansão que tem os Hunters, tem umas salas que tem aranha na Guard House, tem aranha, umas aranhas gigantes também. Elas são marrons, né? A Black Tiger, ela é preta, né? E as outras são marrons. Essas são mutações acidentais, tá? Tipo, foram aranhas que foram infectadas e cresceram, né? Então, a única que é uma arma biológica mesmo é a Black Tiger. As outras são chamadas de webspinner, né? Que são fiandeiras de teia, né? Elas ficam fiando a teia, né? A história da velha fiar, né? Então, vamos lá. Forçou-se a olhá-la, a ver as poças escorregadias de líquidos esverdeados que pingavam dos buracos de seu corpo redondo e peludo. Lembrando que a aranha tem sangue verde, né? Isso me lembrou... Sangue verde meio amarelo, não sangue meio amarelo. Me lembrou do Chaves, né? Quando o São Madruga tá pintando a... Olha eu fazendo piada de Chaves. Ele tá pintando a cadeira dele meio de amarelo, um amarelo meio esverdeado, de cocô de passarinho, sei lá. E aí ele bate o pincel no chão e a dona Florinda ia bater nele se ele sujasse o chão. E aí o Chaves fala Ah, eu tava acompanhando uma aranha que subiu no senhor. Aí, tipo, ele tira o pé, né? Porque ele tava cobrindo a mancha com o pé. Aí o Chaves, não, não, é que ele provavelmente pisou na aranha. Daí, né? Ficou sujo o chão e não sei o quê, né? Então, desculpa, eu só precisava contar isso pra vocês. Levou vários tiros e pelo gotejar nocivo que escorria das feridas, Gil calculou que estava viva e rastejando havia 20 minutos, talvez menos. Estremeceu e se afastou na direção das portas duplas de metal que conduziam pra fora da câmara de teias. Tiras sussurrantes da madeira grudenta aderiam às botas, dificultando o movimento. É, porque dizem que a teia é grudenta, né? Quando você puxa uma teia com a mão, aquele bagulho gruda na sua mão, assim, né? Tipo, ele é muito fininho, né? Então, imagina, tipo, um monte, camadas e camadas, né? Deve ser meio pegajoso mesmo, assim. Ainda mais quando ela acabou de fazer, né? Não secou. Sei lá, eu não sou uma especialista em aranhas, tá, gente? Então, eu tô só especulando aqui o que poderia ser, ok? Vamos lá. Deu passos cuidadosos e deliberados, determinada a não cair. A ideia de ficar coberta por teia de aranha, de esta se empreender por todo o corpo, tremeu de novo, engolindo em seco. E é isso, né, gente? São aranhas por todos os lados. Então, imagina, se você cai, talvez você fique preso ali. Porque, tipo, quem vai te salvar? Ah, são aranhas gigantes. É tipo como se você fosse a mosca mesmo, caindo na teia, né? Então, pelo amor de Deus, né? E aí ela pensa assim com ela. Pensa em outra coisa, qualquer coisa. Pelo menos sabia que estava no caminho certo e perto de quem quer que estivesse acionado o mecanismo do túnel. Aliás, um belo truque. Quando chegou à área onde o poço estava, pensou ter se perdido. O buraco escancarado já não existia e havia pedra em seu lugar. Foi o Wesker que abriu, né, a passagem ali do túnel. Ele fez com a manivela, né? Ronny Weasley não curtiu essa parte. Nossa, Alicã, não só ele, né? Todo mundo que tem aracnofobia não curtiu essa parte. Eu, por exemplo, eu tenho fobia de formigueiro, de formiga. Então, o movimento de um formigueiro, de formigas, vai me dando... Nossa, vai me dando um negócio ruim, sabe? Então, me deixa mal. E o Cô de Verônica tem o quê? Tem formiga, né? A Alexia, né? É a rainha das formigas, né? Obrigada. Vou voltar aqui. A mulher pra cima viu as bordas esfarrapadas do poço, suspensas. A seção central inteira do túnel tinha sido revirada, como se fosse uma roda imensa por algum milagre da engenharia. As portas a levaram para outro túnel reto e vazio. Um pedregulho se encontrava em um dos lados e, além dele, a sala de onde estava prestes a sair. Gil pegou a maçaneta de uma das portas e abriu, deparando-se com outra passagem melancólica. Curvou-se contra a porta e respirou profundamente, quase cedendo a vontade de limpar a roupa violentamente. Aí ela pensa, ó. A Gil, ela tem aracnofobia no livro. Ela pensa, sim. Posso acabar com zumbis e monstros? Na boa. Mas me mostre uma aranha que eu perco a cabeça. O túnel pequeno e vazio ia da esquerda para a direita, com uma porta em cada ponta. Mas a porta à esquerda estava colocada na mesma parede daquela de onde acabara de sair, conduzindo-a de volta ao pátio. Gil optou pela direita, esperando que o senso de direção ainda estivesse intacto. A porta de metal se abriu e ela entrou, sentindo a mudança de ar imediatamente. O túnel se dividia à sua frente. À direita, uma sombra crescente em que as paredes de pedra se abriam para outro corredor. Mas à esquerda viu um pequeno elevador, como aqueles do pátio. Um vento quente e delicioso a envolveu e a ultrapassou. O ar doce, feito um sonho esquecido. Gil sorriu e se dirigiu ao elevador, vendo que a plataforma estava lá em cima. A probabilidade de que ainda estivesse na cola do assassino de Enrico era boa. E aí ela pensa, ou talvez não, talvez ele tenha ido para outro lado e você esteja prestes a perdê-lo de vista. Ela viu aquele elevador que você sobe para onde tem aquela fonte, que vai dar a entrada do laboratório. Então, o Esker já passou por ali e a Gil está prestes a passar. Então, vamos lá. Gil hesitou, encarando desolada o elevador e deu meia volta, suspirando. Tinha que dar uma olhada, pelo menos. caminhou pelo corredor de pedra que se estendia diante de si. A temperatura caiu para o já familiar frio desagradável. Eu gosto do quanto ela descreve que, apesar deles estarem no verão, em pleno verão americano, onde eles estão, a casa, a mansão, os túneis, os túneis são úmidos, então, contrasta com a temperatura exterior. São cavernas, querendo ou não, são cavernas. À esquerda, o túnel se alongava por vários metros à direita e dava em um beco sem saída. À esquerda, um pedregulho gigantesco como o que tinha visto antes marcava a outra extremidade, uns 30 metros de comprimento. E havia algo pequeno na frente dele, algo azul. Olha só! Ah, Jill vai ter seu momento Indiana Jones agora, né, gente? Então, vamos lá. Franzindo as sobrancelhas, Jill foi na direção da pedra grande tentando identificar o objeto azul. Na metade do corredor escuro, havia uma passagem à esquerda e ela reconheceu a placa de metal ao lado, sendo do mesmo tipo da placa do mecanismo que movera o buraco. Jill entrou na passagem diminuta, examinando as pedras desgastadas da abertura e notou que a passagem e a sala podiam ficar escondidas pelo mecanismo, já que as paredes se deslocavam para bloquear a entrada. É aquela porta que você vai fazer o puzzle, né, para pegar o outro livro e você tem que girar a manivela três vezes, né, porque ela está virada para cá o buraco, aí depois ela vira para cá, depois para cá e depois para cá, né? É o contrário, gente, mas está espelhado, né? E aí ela pensa, né, nossa, eles devem ter demorado anos para armar tudo isso e pensar que eu tinha ficado impressionada com a casa. É porque a mansão, ela foi construída nos anos 60, né, então eles tiveram muito tempo para pensar nisso assim, Dio. Abriu a porta e olhou lá dentro. Uma sala quadrada de pedra bruta de tamanho médio, uma estátua de pássaro em um pedestal como o único adorno. Não havia outra saída e Dio sentiu uma súbita onda de alívio assim que as suspeitas se confirmavam. Já podia sair dos túneis subterrâneos. Obrigatoriamente, o assassino devia estar lá fora. E ela está se referindo ainda ao assassino do Enrico, né, porque ela está meio desconfiada, né, de tipo, nossa, quem pode ter sido? Tipo, sobrou o Richard, que ela não sabe que está morto, o Forrest, que ela também não sabe que está morto, né, a novata, né, a Rebeca, a novata que eu não conheço, né, que ela fala, e o Asker, e o Barry. O Barry não pode ser, porque o Barry estava do meu lado quando o Enrico levou o tiro. Então, sobraram quatro possibilidades. E ela não sabe que duas dessas estão descartadas. Três, né, porque a Rebeca está com o Chris, né. Então, ela não sabe disso. Sorrindo, voltou para o corredor e se encaminhou para a pedra, curiosa sobre a coisa azul. Ao se aproximar, viu que era um livro encadernado em couro tingido. Fora jogado sem nenhum cuidado contra a base de pedra, com a capa para baixo e aberto. Colocou a Hamilton nas costas e se abaixou para pegá-lo. Era uma caixa disfarçada de livro. O pai, o pai dela, o Dick Valentine, havia falado sobre elas, apesar de a filha nunca ter de fato visto uma. Havia uma seção de páginas cortadas atrás da capa onde era possível esconder objetos, embora essa estivesse vazia. Então, o pai dela, só reforçando, só lembrando que o pai dela era um ladrão sofisticado, né. E ele conhecia esses truquinhos, né, de caixas disfarçadas de livro para guardar joia, coisas preciosas, né, informações preciosas e tudo mais, né. Tipo, sabe o que funciona também? Você esconder os documentos confidenciais nas camadas de um bolo. Mentira, não funciona não. Ai, meu Deus, eu preciso sempre fazer, né, essas piadas. Meu sonho é uma marca de café patrocinar a gente. Meu sonho de princesa. Fechou a caixa e a analisou, observando as letras douradas no título. Águia do leste, lobo do oeste. À medida que retornava ao elevador. Não parecia muito empolgante, apesar de estar muito bem encadernado. Clique. Jill ficou paralisada quando a pedra embaixo de seu pé esquerdo afundou um pouco, percebendo na mesma hora que o túnel inteiro se inclinou suavemente a partir do ponto onde ela estava. Gostei da forma como eles fizeram o mecanismo da pedra rolar. É como se o túnel, na verdade, tivesse inclinado, né. É tipo, ela tivesse acionado um negócio que fez o túnel dar uma inclinada, né. Não que ela foi lá e cutucou a pedra e a pedra ficou Ô, Lazareta, eu estava aqui dormindo, que saco. Né, tipo, me erra. Né, então. É uma cilada, Bino. Exatamente, Alicã. E aí ela pensa, ah, não. Deu ruim, né. Atrás dela, um som profundo e poderoso de pedra rangendo contra pedra. Deu largou o livro e correu em busca de proteção. Braços e pernas desesperados enquanto o ruído aumentava e o pedregulho acionado ganhava velocidade. A passagem escura parecia a quilômetros de distância. E ela pensou, não vai dar, vou morrer. Eu imaginei a Deu correndo igual a Phoebe agora, tipo, toda desengostada. Eu correria assim, tipo, ah, né, tipo, eu ia correr tipo a Phoebe, assim, do Fred, né. Deu largou o livro e correu em busca de... Ah, tá, eu já li isso. E quase podia sentir as toneladas de pedra avançando na direção dela. Queria desesperadamente olhar, mas sabia que uma fração de segundo poderia matá-la. Em uma derradeira e tresloucada explosão de velocidade, mergulhou na abertura, caiu e encolheu as pernas. A pedra sólida passou e não a atingiu por centímetros. Cara, preciso contar uma coisa. Uma vez, uma pessoa da comunidade internacional tava fazendo uma live, bem quando começou esse negócio de live mesmo, ali, 2011, 2012, e a pessoa ficou, ela correu, só que ela ficou parada, tipo, muito no meio fio, assim, da pedra. Aí, na hora que a pedra passou, matou. Tipo, acho que foi o vento da pedra que matou, assim, juro, foi hitquinho, cara, tipo, que? Não tinha salvo, não tinha feito nada, imagina, que desespero. É sério, é verídico, tá? Assim que respirou novamente, o pedregulho acertou o fim do túnel com um barulho explosivo e de doer os ossos que balançou a passagem subterrânea. Por um instante, tudo que pôde fazer foi se encolher no chão frio para não vomitar. Imagina a sensação de ansiedade, de nervoso, de pânico. Meu Deus, cara! Quando a sensação se foi, recompôs-se vagarosamente e retirou o pó do corpo. A parte de baixo da palma das mãos estava ralada e os dois joelhos machucados por causa do mergulho, mas com certeza de ter feito a escolha certa se comparada a morrer esmagada por uma pedra. É tipo, pequenos ferimentos comparados a você virar papel, basicamente. Então, é isso, né, cara? Tipo, a pedra pesando tonelada, né? Gigantesca a pedra. É isso, cara. É tipo, a gente vê que nada acontece com o personagem no jogo, né? Porque o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 até mostram um pouco mais da deterioração do personagem com o passar do tempo. Mas, tipo assim, eles ficam muito piores, sabe? Tipo, muito piores. Jill desprendeu a Hamilton e foi para o elevador, ansiosa para deixar para trás o subterrâneo e cruzando os dedos para que aquilo que viesse em seguida não fosse tão frio e não tivesse nenhuma aranha. Vamos passar agora o Chris do 5 tancava. É. o Chris pegou trauma de pedra, né? Não foi ele que enfrentou no livro, mas no jogo ele enfrenta e, sei lá, tomou trauma. Deixa eu tomar um gole de café. E agora a gente vai para a perspectiva do Chris e eu vou mudar a música. E agora a gente vai vamos lá. O porão estava mesmo inundado. Chris estava no topo de uma pequena rampa que levava às portas do porão, olhando o próprio rosto sério refletido na água bruxo-leante. Parecia fria e funda. Bruxo-leante é, é tipo, alguma coisa que fica balançando, né? Então, a água está, tipo, depois de deixar a Rebeca continuara pelo corredor e encontrara a sala 003 no final. A escada que levava ao porão estava posta discretamente atrás de uma estante no quarto bem arrumado. Desceu a escada e chegou a um corredor gelado de concreto com luzes barulhentas e fluorescentes, uma mudança drástica em relação ao estilo simples de madeira que caracterizava o alojamento acima. Tipo, é um lugar também, né? É frio, né? Úmido e as luzes, né? Ficam dando aqueles pim, 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 sabe? Quando a luz fica piscando, então. E aí ele pensa, pelo menos achei o porão. Porque ele está procurando a raiz da planta, né? A raiz do problema, como diria o Chris. Tem uma, tem um diálogo, né? no jogo, né? Que a Rebeca fala, olha, você conseguiu, né? Você, você, você conseguiu sobreviver. Aí ele fala, yeah, we've got to the root of the problem. Chegamos à raiz do problema, ó. Chris, Chris piadista virou o matador de casadas, gente. Olha isso. Pois é. Parecia que matar a planta 42 era a única opção para fugir. Não via outra saída do alojamento, o que significava que ela teria de estar além da sala da planta. Ou então, não havia a porta dos fundos, uma ideia que o deixava extremamente inquieto. Era uma ideia improvável, mas uma planta carnívora também parecia improvável. E aí ele pensou, e você não vai descobrir até acabar com isso. Eu acho que é muito mais na tradução, tipo, e você não vai descobrir se você não for até o fim, sabe? Tipo, eu acho que teria ficado melhor na tradução, né? Eu não sei como tá no original, mas eu colocaria assim, né? Chris suspirou e entrou na água. Estava fria e tinha um cheiro químico desagradável. Caminhou com dificuldade até a porta e a água subiu até os joelhos e finalmente parou no meio da coxa. ondulando com suavidade. Tremendo, ele abriu a porta e entrou. Apesar de estar no verão, dentro da propriedade, ainda mais no porão, a água está muito gelada e o lugar está muito frio. A hipotermia mandou um abração. o porão estava dominado por um tanque gigante no meio da sala que se estendia do chão ao teto, a frente era de vidro e estava danificado com um buraco grande que se estendia para a direita. Chris não era tão bom para adivinhar volumes. O Chris não é de biológicas nem de exatas. O Chris é de humanas, não é, gente? Mas calculou que para encher a área toda de água, o tanque devia ter alguns milhares de litros. E aí ele pensa, que diabos estavam estudando que precisavam de tudo isso? Ondas e maré? Ai, que bobinho, né, gente? Ai, que ingênuo. É muito ingênuo esse Chris, gente. Não importava. Não importa agora. Não importa agora, Chris. Calma. Calma que vai importar. Tá, amigo? Estava com frio e queria encontrar o que precisava e sair dali. Foi para a esquerda, vagarosamente, esforçando-se para vencer o ir e vir das ondas brandas. Tipo, não importa porque ele não encontrou ainda. Ele não parou para pensar que pode ser um bicho. Cara, se tem uma planta gigante, tipo, tem um tanque gigante. O que eles estão estudando ali? Bicho marinho. Que bicho? Você vai descobrir agora. Deixa eu pegar aqui. Passar a página. Ai, olha. Era totalmente surreal andar naquela sala de concreto bem iluminada embora imaginasse que não era mais estranho do que nada daquilo que experimentara desde que o helicóptero dos alfas tinha pousado. Tudo na propriedade de Spencer tinha uma atmosfera onírica, como se estivesse em uma realidade própria e distante da realidade do resto do mundo. É tipo, eu tô sonhando, cara, não é possível, é um pesadelo, daqui a pouco eu acordo, vai ficar tudo bem, né? E aí ele pensa, ou então é uma realidade de pesadelo. Plantas assassinas, cobras gigantes, mortos que andam. Só está faltando um disco voador, talvez um dinossauro. Dinossauro não, mas... Ouviu um leve esguicho atrás de si e olhou por sobre o ombro. E viu uma barbatana grossa e triangular se encher da... se erguer da água a seis metros de distância e deslizar até ele com uma sombra cinza cintilante. Um pânico percorreu seu corpo, um pânico total que bloqueava o raciocínio. Tentou dar um passo rápido, acelerado e percebeu que não conseguia correr quando caiu de cara na água fria e química. Emergiu engasgando, expulsando o líquido contaminado pelo nariz e pela boca, rogando a Deus que Rebeca tivesse razão sobre o vírus já ter se dissipado. Imagina, porque foi assim, né, que Raccoon foi contaminada, né? Parte da água da cidade foi contaminada, né? Então, imagina. Ainda bem que a quantidade de vírus provavelmente podia ser bem pequena, né? Então, não ia contaminar, né? Olhou rapidamente ao redor, os olhos queimando, procurando a barbatana e viu que a distância entre eles havia diminuído pela metade. Agora era possível ver um tubarão com o corpo ondulado e distorcido deslizando facilmente na água com cerca de 3 metros de comprimento e a cauda ampla achicoteá-lo para frente, os olhos escuros e sem alma acima do focinho pontudo. lembrando que elas estão, os tubarões, né? Eles estão infectados e são armas biológicas, né? Eles são os Neptune, né? É FI-13, o código de FISH, né? FISH. FI-3, desculpa, FI-3, que é o Neptune, né? Que é o nome da criatura, né? E aí o Chris pensa, né? Balas molhadas não funcionam. E tipo assim, imagina, imagina o risco de você, tipo, se é um tubarão zumbi, né? Porque está contaminado com o T-virus, se você mata, o sangue contaminado vai entrar na água de certa forma, né? Então, é meio perigoso também, né? Pensando aqui, Chris cambaleou para trás, sabendo que não tinha nenhuma chance de superá-lo em velocidade. Balançando os braços para se equilibrar, arrastava-se pesadamente pela água. Virou-se de lado e conseguiu dar mais alguns passos antes que o tubarão estivesse em cima dele. Saltou para o lado e desviou do animal, debatendo-se na água com muita violência, agitando-a e formando ondas de espuma. O tubarão passou por ele e seu corpo pesado e suave roçou as pernas de Chris. Ai, que desespero! Ai, meu Deus do céu! Ah, não, Sandman, é da garganta, de tipo, lei e a garganta fica seca, né? Então, aí às vezes dá uns pegarrinhos. Ai, gente, nossa, cara, é muito terapia de choque, assim. Todos os seus medos, né? Tanto é que chama Face Your... Eles faziam, né? O slogan Face Your Fears, né? E tipo... É isso! É medo de cobra, você tem que superar medo de cobra, encarar o medo, né? Encarar medo de cobra, de zumbi, de cachorro, de... Mano! De tubarão, de aranha... Meu Deus! Assim que o bicho se afastou, o Chris foi atrás dele, espalhando água para tentar acompanhá-lo na sala inundada. Se pudesse ficar perto o bastante, o animal não conseguiria virar e atacá-lo. O Chris podia fazer que nem... Sabe o pessoal que nada com os golfinhos? Então, agarra na barbatana do bicho e vai, né? Segura na mão de Deus e vai, filho. Tá no inferno, abraço capeta! Brincadeira, gente, não poderia. No entanto, em poucos segundos, o tubarão teria a sala inteira para manobrar. À frente, havia duas portas à esquerda, mas o peixe gigante já o deixava para trás, indo na direção da próxima curva para voltar até ele. Chris tomou o fôlego e mergulhou, sabendo que era loucura, mas que não tinha outra opção. Nadou desesperadamente na direção da primeira porta, impulsionando-se no chão de cimento para se lançar para a frente com rapidez. Chegou à porta, assim que o tubarão surgiu adiante. Pegou a manivela, engasgando. Ela estava trancada. Mano, imagina o desespero! É, o Chris Patinho! É verdade, deixa eu pegar o Chris Pato, peraí. O Chris Pato mergulhou, peraí. Deixa eu pegar o Patinho aqui. Ai! Aqui, olha o Chris, olha o Chris nadando, gente. Peraí, deixa eu tirar a banheirinha dele aqui para marcar, não dá mais para marcar a página. Olha o Chris. O Chris está lá, ai, socorro, tem um tubarão atrás de mim. Não é assim, né? Mas, enfim, mas olha aí, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o Chris Duckfield, gente. Duckfield, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras, por isso a garotada só quer Duckfield. Parei, 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 eu juro que foi a última, foi a última vez que eu fiz piada imbecil. Parei, 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 parei. Ai, gente, eu tinha que fazer essa piada, desculpa. Eu não resisto, gente, eu não resisto. Vamos lá. Vamos lá. Aí ele pensa, merda, merda, merda. Chris levou a mão ao colete molhado e retirou as chaves de Alias. Foi aquela chave que ele encontrou, né, no dormitório. Procurando uma delas enquanto a barbatana deslizante se aproximava e a boca gigante se abria. tubarão total, né, gente, imagina. E é legal que o Resident Evil 1 ele reverencia vários filmes, né, dos anos 90, 80 e 90, né, o próprio tubarão, Noite dos Mortos Vivos, Indiana Jones, né, com a parte da pedra e tudo mais. Então, olha a onda, olha a onda, cuidado, tubarão vai te pegar. É, o Chris andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Oh, senhor, vamos lá. Enfiou uma chave na fechadura, a última do chaveiro, para a qual não havia encontrado uma porta e bateu com o ombro contra a porta ao mesmo tempo. O tubarão estava a poucos metros de distância, a porta se abriu e Chris entrou rápido, caindo e chutando freneticamente. A bota de Chris atingiu em cheio o focinho carnudo do tubarão, desviando-o da abertura. Ficou de pé um instante. Ficou de pé em um instante. Jogou o próprio peso na porta e a fechou. Cara, que sorte! É armadura de enredo, isso aqui. Meu Deus do céu! E é legal que ele dá uma bicuda na cara do tubarão. O tubarão vai ficar mais puto agora. Vergou-se contra a porta, esfregando os olhos ardentes com a palma da mão. A água agitada foi se acalmando em ondas cada vez menores enquanto Chris retomava o fôlego e a visão clareava. Por hora, estava seguro. Sacou a bereta e extraiu o pente molhado pensando em como voltaria lá pra cima. Tipo assim, beleza, eu me tranquei aqui. E agora? O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Como é que eu vou sair daqui? Eu dei uma bicuda na cara do tubarão. Ele vai ficar puto, agora ele vai estar mais puto. Lascou, lascou. Olhou ao redor da pequena sala e não viu nada que pudesse usar como arma. Em uma parede havia botões e comandos e ele se arrastou para verificá-los, atraído por uma luz vermelha no canto distante. Aí ele pensa, né, com ele. Acho que encontrei uma sala de controle. Ótimo. Será que dá pra apagar as luzes e colocar o tubarão pra dormir? Dá, nossa, ótimo. Havia uma alavanca ao lado da luz intermitente e Chris olhou a fita apagada embaixo dela, sentindo uma descrença entorpecida ao ler as letras impressas. Olha a sorte do miserável. Sistema de drenagem emergencial. E aí ele pensa, só pode ser brincadeira, por que ninguém puxou isso assim que o tanque quebrou? A resposta veio na mesma hora. As pessoas que trabalhavam ali eram cientistas. jamais recusariam a oportunidade de estudar a preciosa planta 42 sugando água do lago artificial. Cara, Resident Evil é isso, assim, toda vez que tem um acidente, eles, em vez de tentar conter o acidente, eles vão se aproveitar disso pra estudar? Raccoon City é a prova. uma sala com tubarão não é nada pra quem sacrifica uma mansão em uma cidade. Chris pegou a alavanca e a abaixou. Ouviu-se um som derrapante metálico do lado de fora e imediatamente o nível da água começou a cair. Dentro de um minuto, a última gota saiu por debaixo da porta e um arquejo gorgolejante e líquido veio da direção do tanque quebrado. O RS Coach tá comentando que não é pente e aí o Alicão falou que é carregador aí ele disse que é carregador ou mag. É, no jogo é clipe, eles chamam de clipe na versão em inglês. É clipe. É um nome, seria um nome informal o pente, de repente, de repente, seria um nome meio informal pro carregador. voltou para a porta e a abriu com cuidado e ouviu os sons frenéticos e molhados de um peixe muito grande que tentava nadar no ar. Chris sorriu, pensando que provavelmente deveria ter pena da criatura infeliz, no entanto, esperou que tivesse uma morte longa e agonizante. E ele pensa, né, que se dane, ele sussurrou, na verdade, que se dane. Ah, caguei. É tipo o famoso ai, caguei. Né, antes ele do que eu. A gente vai agora mudar a perspectiva, gente, da história para o Esker no laboratório, mas eu não peguei a música do laboratório, então eu vou só trocar a música aqui do... Vou colocar a música anterior, tá? Hoje foi ótimo, né, vários problemas, mas tudo bem, faz parte. Tubarão que lute, exatamente. Chris matador de peixadas, o Alicão. Ai, ai, ai. o Esker havia atirado em quatro trabalhadores moribundos da Umbrella a caminho da sala do computador no terceiro nível. Não reconheceram nenhum deles, embora tivessem quase certeza de que o segundo que eliminara tinha sido Steve Keller, um dos caras da pesquisa especial. Lembra que o Steve aparece no file, né, do Keeper's Diary? Acho que a gente leu lá no capítulo... capítulo 9, deixa eu ver aqui se era isso mesmo. Capítulo 8, capítulo... Capítulo 7, que é o primeiro, a primeira entrada, né, do... na página 86, no finalzinho da página, né, 9 de maio 98, joguei poker hoje à noite com o Scott, o Elias da segurança, que é com quem o... o... de quem o Chris achou a chave, né, o molho de chaves e o Steve da pesquisa, né, Steve pesquisando, né, então... Steve estava sempre com sapatos vagabundos sem cadarço e a coisa pálida e seca que o atacara perto da escada usava o mesmo tipo de calçado. Ele não reconheceu o cara pelo... pela feição. Muito provavelmente ele estava muito decomposto. Ele reconheceu o cara pelos sapatos, né. Assim como aquela... aquela cientista, né, que ele matou, a doutora... a doutora Smith, né, que... ela era alta e loura, né, então... ele reconheceu por essas feições também, né, pra você ver como muito provavelmente... como eles passaram muito tempo contaminados dentro do laboratório, porque o acidente acontece em maio e aqui eles estão no final de junho, julho. São dois meses, mais de dois meses. É tipo... É uma decomposição mais lenta, mas é uma decomposição. Na verdade, nem é mais lenta, eles só estão andando, né. Mas, enfim, eles estão bem nojentos, né, bem deteriorados, então, às vezes, você não consegue reconhecer, né. parecia que os efeitos do derramamento viral haviam sido mais pesados nos laboratórios, menos bagunça, mas não menos alarmante. E tem isso também, né, o... esse pesquisador tá no laboratório, então, tipo assim, como o vazamento aconteceu no laboratório, foi bem mais pesado, né, tipo, começou por ali e o Steve, por exemplo, ficou ali, então, ele foi um dos primeiros a ser exposto, então, ele tá mais decomposto que o resto, né. Deixa eu ver aqui. Bonnie, Chris, é, Rebeca, Chris, você esteve bem, Chris? Steve? Não, ele perguntar pro zumbi, né, o zumbi, você já esteve vivo? Aí, ele fala, Steve. Nossa, nossa, só piada ruim hoje, desculpa. Vamos voltar aqui. As criaturas que vagavam pelas salas externas pareciam estar totalmente desidratadas. Os membros murchos, murchos e fibrosos, os olhos iguais a uvas passas. Tipo, é... É a decomposição mesmo, assim, por isso é que aqueles zumbis do laboratório, eles são mais fortes, né, porque eles estão... Eles foram mais expostos ao vírus. E alguns eram cobaias também, né. O Esker desviou de vários deles, mas os que foram forçados a abater praticamente não sangraram. Não tinha nem sangue mais, gente. Tudo... Tudo coagulado. Virou tudo pedra, o sangue. Sentou-se ao computador na sala fria e estéreo e esperou o sistema carregar, sentindo-se realmente no comando das coisas pela primeira vez no dia. É claro que antes havia tido seus momentos. A forma como lidara com Barry, como encontrar a medalha do lobo nos túneis. Tipo, ele pegou a medalha e jogou o livro, entendeu? Aí ele colocou lá. Por isso que o elevador já estava lá no topo e adiu que lute para encontrar um jeito de subir, né? Até atirar na cara de Ellen Smith tinha dado uma sensação momentânea de êxito. Um sentimento de que tinha controle dos acontecimentos. Lembrando que o Esker fala que ele até tentou flertar com a Ellen Smith, mas ela não dava bola para ele. Então, tipo, ver ela transformada em zumbi e ele poder dar um tiro na cara dela era satisfatório. Tipo, a melhor parte do dia foi pelo menos que eu me vinguei da Ellen Smith por ela nunca ter dado bola para mim, né? Mas tanta coisa dera errado pelo caminho que não teve tempo de aproveitar os sucessos. E aí ele pensa, mas agora estou aqui. Se os agentes do Star já não estão mortos, estarão em breve. E presumindo que não vou sofrer um forte ataque de incompetência, sairei daqui dentro de meia hora. Missão cumprida. Não está não, amor. Não está. Ainda havia perigos, mas o Esker podia lidar com eles. Os macacos de malha, os MA2, sem dúvida estavam soltos na sala de energia. ele está se referindo às quimeras, né? É que no slide as quimeras não têm código. É o cachorro, o hunter, o Neptune e o Tyrant. Vamos lá, cadê? Porém, eram fáceis de serem evitados desde que a pessoa não parasse de correr. Disso ele sabia, pois ajudaram a criar o design. Ele ajudou a criar o design da quimera. Olha só que coisa, né? E havia o grandão, o Tyrant, aguardando um andar abaixo em sua cápsula de vidro, dormindo o sono doce e tranquilo dos condenados. E aí ele pensa, do qual certamente nunca vai acordar. Que desperdício. Mesmo com tanto poder, foi excluído como uma falha pelos garotos da White. Bom, vamos falar um pouco sobre o Tyrant, né? O Tyrant, ele era para ser a arma biológica suprema do T-Virus. Tanto é que o T de T-Virus é de Tyrant, né? De tirano. Então, seria vírus tirano ou Tyrant Virus, né? E eles ainda estavam fazendo a primeira amostra, porque assim, nesse momento do livro, não tinha o Resident Evil Zero ainda. Esse livro foi lançado em 98. E o Zero, ele começou a ser desenvolvido acho que em 2000, mas ele acabou saindo só em 2002 pro GameCube. Ele era para ter saído no Nintendo 64. E no Zero, a gente vê o protótipo, né? O Proto Tyrant, que seria o T-001, né? Mas esse, que é o T-002, ele ainda apresenta falhas. Por isso que as ordens do Wesker eram de se livrar do Tyrant, né? Era uma das ordens dele, porque ele apresentava uma falha. Um leve toque musical o informou que o sistema estava pronto. O Wesker retirou um bloco do colete e o abriu na lista de códigos, apesar de já os conhecer. John Howie, aqui foi dado um sobrenome diferente pro John, mas de acordo com versões anteriores de Resident Evil, tipo, versões Alpha, versões de teste do primeiro Resident Evil de 96, o nome do John, o sobrenome seria Clemens, seria John Clemens, né? E aqui foi dado o nome de John Howie, até porque o Clemens nem aparece no jogo oficial. Então, aqui a S.G. Perry teve a liberdade criativa, né? John Howie aprontar o sistema havia meses, usando o próprio nome e o da namorada, Ada, como chaves de acesso. lembrando que o Wesker conhece a Ada, mas aqui ele não não falou nada, porque os livros eles acabavam sendo escritos de uma forma sem muitas conexões, né? Não tinha grandes conexões, né? o Wesker inseriu a primeira das senhas que permitiriam destrancar as portas do laboratório, sentindo uma melancolia súbita e vaga pelas emoções do dia. Logo, tudo acabaria e não haveria ninguém para testemunhar seus feitos e compartilhar as lembranças depois do ocorrido. Agora que havia pensado sobre isso, era uma pena que nenhum Starz o acompanharia. A única coisa melhor que um gran finale era um gran finale com uma plateia. fim do capítulo 16 e na semana que vem temos o capítulo 17 na página 193 e a gente já está no laboratório. O livro chegou no laboratório. Tudo bem que os personagens estão espalhados, né? O núcleo da Jill está no subterrâneo, o núcleo do Chris está na guardhouse e o Wesker está no laboratório. Legal, legal. Vejo vocês semana que vem, hein? Ó, providencie o livro porque o negócio está esquentando, hein?